Vai se ligar, vermelho, a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Vai se ligar, vermelho, o seu amor vai acabar E atenção, atenção senhoras e senhores E aí, espichinho, firmeza Dois meninos aí, ó Tudo maravilha, isso aqui é um paraíso O mar descende, despede, despede, despede Desce, sobe, o seu amor está matando Cresce, 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 sobe, o seu amor está matando